Galera, tudo bem? Bem-vindos, XBOOL 3.0 Acabei de gravar um vídeo ótimo pra vocês com 5 batalhas, perdi 1 e ganhei 4 Mas não gravou, a hora que eu fui salvar, não salvou, perdi o vídeo É o do registro de batalha que tá atrás Foi só batalha top galera, contra... Joguei bastante contra gigante elétrico Foi uma batalha melhor que a outra galera Caraca, o cara iniciou gastando muito a lixir, hein? Deque nada a ver do El Matador Acho que a gente vai vencer essa partida bem fácil É, Horda de Servo, carta fora do meta Eu tenho a Bola de Fogo contra a Horda Nossa, que deck é esse? Meu Deus do céu Esse cara aqui galera, esse maluquinho aqui, ele... Ele tá na Disney galera, esse cara aqui tá na Disney Que deck estranho, galera do céu E ele quer vencer por atropelo, ó Ele tem até fúria pra colocar A Tesla aqui vai ser Deus Nessa partida aqui A Tesla vai ser Deus Podem ter certeza do que eu tô falando Por que que eu falo que ela vai ser Deus? Como que as cartas dele vão passar por uma Tesla? Alguém pode, por favor, me responder? Não passa nada, nem a Horda de Servo, nem nada Vou pôr a volta Vou pôr o exército Não O deck é esse galera? Esse aqui tá na Disney mesmo Como que alguém jogando com um deck desse consegue vencer? Como que alguém jogando com um deck desse consegue vencer galera? Ah, minha nossa Deve funcionar contra algum deck, deve funcionar, né? Mas convenhamos, é bem esquisito, né? Entramos aí na Mestre 2 Eu tinha replays pra passar pra vocês aqui Ótimos replays contra gigante real Gigante elétrico, aliás Ó, tenho dois replays contra gigante elétrico Muito bom galera Muito bom mesmo Fazer o seguinte Eu vou parar o vídeo daqui Que agora deu meu horário de almoço Eu vou parar o vídeo daqui Aí eu continuo gravando Na hora que eu chegar em casa Que vai demorar bastante Eu faço a gravação desses dois replays aqui Ah, esse aqui de gigante elétrico E esse outro aqui Pra vocês aprenderem a jogar contra gigante elétrico Beleza? Só na base do Outcycle Então eu vou parar o vídeo aqui Mas depois eu volto com outra parte Apresentando os dois replays, tá? Isso aí, fiquem bem Se cuidem Ah Eu não vou falar isso porque eu vou Vou emendar o vídeo aqui, né? Então Até daqui a pouco Fui Galera Seguinte Eu vou passar os replays pra vocês Mas eu não vou conseguir Tá narrando, tá? Porque o lugar que eu tô aqui Eu não posso narrar E como eu quero já editar esse vídeo Pra mim não ter perigo de perder Porque o meu celular tem pouca memória Então já vou soltar pra vocês Vou passar esses dois replays aqui Contra gigante real Gigante elétrico, aliás Eu quero que vocês prestem bem atenção No seguinte Nessas duas batalhas Contra gigante elétrico Prestem atenção no ciclo Em como eu ciclo Em como eu dou Outcycle E coloco a X-Bow Antes do cara ter a chance De colocar o gigante elétrico Ou como eu pego ele sempre Sem o gigante elétrico Pra apertar Pra fazer pressão Prestem bem atenção A chave pra vencer gigante elétrico Usando a X-Bow É essa que eu vou aplicar Aqui nesse vídeo Portanto prestem atenção No ciclo meu E no ciclo do adversário Como eu pego ele sempre Na saia justa Prestem bem atenção Beleza? É isso aí galera Vou colocar uma música Pra vocês aí E é isso Quem gostou desse vídeo Deixa o like Compartilha Comenta Se inscreve E é isso Não deixe de ativar o sininho Fiquem bem Se cuidem Estejam todos com Deus E é isso E é isso E é isso Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.